Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito, mas muito boa e com Deus sempre, sempre vai dar certo. Pessoal, continuando aqui, mais um videozinho aqui para o nosso canal. Nós vamos responder alguns termos e jargões do ano do universo de Quilox aí, né? Veja, nenhum do universo de softwares que envolvem o sistema operacional Linux. E eu separei aqui 15 termos e jargões para a gente começar falando e explicando. Então, vamos usar o Xmind, que é um aplicativo para a gente criar mapas aqui, e vamos começar a... vamos criar um mapa em branco aqui, falando sobre Linux. Então, e por que Linux? É um termo, primeiro termo, que a gente vai começar aqui. E esse termo é o seguinte, eu escuto muitas pessoas falarem, ah, vou instalar o Linux, né? É a minha máquina. Algumas têm conhecimento, como aqui no canal eu falo muito o termo simplesmente Linux, senão vocês vão me bater aí e falar, ah, professor, você está falando isso, mas aqui no canal você é um dos que mais me utiliza, né? Basta entrar aqui no canal do professor e ver que para diversos vídeos eu coloco lá a opção para quem está saindo do Windows, né? O Linux mais bonito, Linux a pirataria, Linux Mint, aí aqui eu falei da distribuição, Linux Mint, né? Vivaldo, melhor abraço para o Linux. Mas, pessoal, por que eu faço isso? Primeiro, eu quero atrair novos usuários, principalmente usuários que vêm do Windows e que muitas vezes não conhecem o termo. E claro, quem já é aqui do meu canal, que já é usuário de Linux, quem já entende o termo e também não liga para isso. Não precisa que eu defina aqui direitinho a explicação que Linux é apenas o núcleo do sistema. Mas, se você já tinha dúvidas sobre esse tema, então vamos lá. Primeira coisa no seu computador, você tem o hardware do seu computador, ok? Beleza. Então, se você ligou o seu computador aí, a gente vai ter o Linux, entra aqui, ele é o kernel, tá? Linux. E o que é o kernel? O kernel, ele é o núcleo do sistema, tá? Então, ele é responsável por fazer o seu hardware funcionar. Então, kernel, por exemplo, o que o kernel vai fazer aqui? O kernel, ele vai fazer o gerenciamento da memória. O kernel, ele vai fazer a gestão do seu disco, seja ele o SSD ou HD, tá? Ele vai fazer aí o gerenciamento de boot da máquina, ou seja, ele vai carregar o bootloader. E no caso do Linux, é chamado aí atualmente de GROUP2. Ele vai, o kernel Linux, né? Ele vai também fazer aí, organizar o sistema de arquivo, né? Que é o FHS, Find Hierarchy System. Então, o sistema, o kernel, ele é responsável por fazer aí o seu hardware, tá? A detecção. A detecção de novos hardware, né? Então, você coloca aí menos positivo. Vai detectar, tá? E a tarefa do kernel também. Tem os módulos, que são os drivers, pra fazer isso funcionar. Legal? Então, esse é o trabalho do kernel Linux. Mas, o kernel Linux não funciona sozinho aí, pra gente, né? Ele poderia funcionar aí pra ter alguma missão específica. Mas, você quer interagir com o computador, senão vai ser uma caixinha que brilha. E aí, a gente chegamos aqui ao que podemos colocar aqui como o Shells. Ou seja, a gente tem um prompt interativo. Também aí, podemos definir isso daqui como o CLI, né? Que seria o Command Line Interface, né? Interface de linha de comando. E aí, a gente tem vários tipos de Shells. Então, a gente tem o que a gente chama de flavors, ou sabores. A gente tem o Best, que é uma maneira de interagir com o Shell. A gente tem o ZSH, a gente tem o FISH, a gente tem o Dash, a gente tem o KSH. E tem vários tipos de agentes aí. Ah, tô falando bastante de agentes. Vários tipos de agentes. Beleza? Então, beleza. A gente entendeu aqui que nós temos vários sabores aqui. Cada um trabalha de uma maneira aqui. Provavelmente, se você tá estudando o Linux, você vai tá estudando o Dash, que ele é o que é cobrado nas certificações de Linux. E, por um modo mais profissional de se trabalhar, é o que é cobrado aí pra você trabalhar. Beleza? Então, a gente continua seguindo o nosso fluxo. Passamos do Shell. A gente quer ter agora uma interface gráfica. Então, a gente vai carregar o servidor gráfico. Então, o servidor gráfico vai carregar aqui sobre o Shell. A gente tem hoje a... Nós temos a opção... Parar de tentar me policiar aqui. Nós temos as opções aí, né? O X11 ou o Island que tá pegando a vez aí, né? E ele vai carregar pra gente aí o gerenciador de login. Então, o gerenciador de login, nós temos... Nós temos algumas opções aí, como KBM, GDM, LightDM, tá? E aí, beleza. Então, a gente... Nós temos aqui o gerenciador, né? E aí, eu quero... Eu vou iniciar... Eu quero iniciar um... Um gerenciador de janelas, tá? Então, um gerenciador de janelas, que é simples. Então, o WM, que é o Window Maker, o Fluxbox, o Openbox, o Blackbox, tá? Todos esses daqui são gerenciadores de janelas. Eles são simples de ser operários, não? Estão considerados um ambiente da Store, tá? Então, beleza. Temos aqui esses gerenciadores de janelas. Aí, eu pego... E eu quero agora, por exemplo, subir. Ao invés de subir esses, eu quero subir o KPE. Esses têm um DE, né? Então, eu vou pegar e vou subir o KDE. O KDE, ele precisa, por exemplo, do seu gerenciador de janelas, que é conhecido como KWIN. O KWIN vai subir aí o ambiente do KDE, que é o Plasma. Ambiente do KDE. E aí, dentro do ambiente do Plasma, você vai ter os aplicativos. E aí, esses aplicativos são quem? A gente tem aí... É... A gente tem... Nós temos, por exemplo, o Kaedit, o KDE, o console, né? E... E vários outros aí. O Dolphin, que é o gestor de... E vários outros aplicativos que fazem parte aí do KDE. E se você não quer o KDE, você quer o Gnome, o Gnome, ele sobe também o gerenciador de janelas, que é o Mutter. E aí, depois do Mutter, a gente tem aí o Gnome. Então, a gente tem agora aqui o Gnome. E o Gnome também, ele vai ter aí os seus... O Gnome vai ter os seus aplicativos, né? Então, tem lá o Gnome Boxes, né? O Gnome Terminal, né? O Now Distributes, enfim, diversos outros aplicativos aí que fazem parte do Gnome. Bom, então, dá para entender. O KERNL é só isso aqui, o núcleo. Então, quando nós falamos Linux, nós estamos se referindo ao núcleo do sistema. E distribuição Android, pessoal. Distribuição Android também, ó. Usa o KERNL Linux, vai subindo, aí tem uma camada aqui com... A gestão... De janelas... Do Google, tá? E acima dessa gestão de janelas do Google aqui, você vai ter os seus apps aí, né? Então, tem outras camadas aqui. Assim é que funciona aí para o seu dispositivo mobile. Mas o KERNL é esse núcleo. Então, o mesmo KERNL que a gente tem aqui para o Desktop, você tem algumas modificações, utiliza para distribuir o dispositivo mobile. Beleza. Então, entendemos aí como funciona. Quando você dá este termos... Esse é o termo Linux. Linux, você vai ouvir falar de Linux ou falar de KERNL. Então, você já entendeu. Linux e KERNL é a mesma coisa, tá? Então, Linux, ó. O termo mais comum, né? E aí eu coloquei. Você pode pensar que alguém instalou o Linux. O Linux sabe o que é, mas normalmente as pessoas não sabem, né? E ele vem lá de 1991, seu criador Linux. Núcleo. O núcleo é aqui Linux, no caso, por exemplo. Mas o núcleo pode ter outros núcleos. Pode ser o núcleo do Windows. O Windows também tem o KERNL. Núcleo ou KERNL. Ou CERNL, tá? Então, o Windows também tem. O MacOS também tem. O núcleo, então, ele é o quê? Ele é uma parte do sistema operacional que faz a interação com o hardware, tá? Quando a gente trata de núcleo em Linux, falamos que KERNL é o Linux, então aí tudo bem. Mas, se você está tratando de outros sistemas operacionais, não pode pensar que o núcleo é sempre Linux. Pode ser outros sistemas operacionais também. Pode ser um BSD, né? Então, beleza. Deu para entender. Agora, vamos para o terceiro termo em jargões. Inu. Você vai se deparar em alguns momentos aí com o termo Guilu. Então, eu vou abrir aqui uma nova... Um... Novo aqui. Mapa. Para falar aí do Guilu. O que acontece? Lá atrás, pessoal, mais especificamente, em 1985, um cara chamado Richard Martin Stelman, também conhecido com RMS, ele pegou e fundou uma organização chamada FSF, Free Software Foundation. O objetivo dessa organização era defender de forma legal os softwares que fossem desenvolvidos para essa organização e para o sistema operacional que ele estava desenvolvendo, chamado GNU. Esse sistema operacional tinha como propósito ser compatível com o sistema Unix, que era proprietário da época, que vinha de lá do Multics, tem o desenvolvimento ali de Dennis Hitcher, um sistema bem bacana. Mas o GNU, que é um acrônimo, que significa GNU is not Unix, seria uma brincadeira aí, tendo que o GNU, o GNU é parecido com o Unix, mas não é o Unix. E as pessoas que fossem desenvolvendo aqui, como por exemplo, GNU, as bibliotecas e tudo mais, eles não, o Propesh, essas aplicações, elas não fossem, alguém tomasse conta dessa aplicação e falasse, ó, agora eu vou tornar essa aplicação propriedade. Porque a Fundação de Software Livre, ela garantia que, ela é uma fundação que fiscaliza que um software que seja considerado Software Livre tenha acesso às quatro liberdades básicas, né? As liberdades de você utilizar, de você distribuir, né? De você modificar. Então, a Fundação de Software Livre, você pode pesquisar mais sobre isso, ela é responsável de garantir essas liberdades. Então, quando você criava uma aplicação aqui para um, você criava uma aplicação para o sistema do GNU, fui lá, por exemplo, fiz o best para voltar aqui no GNU, Então, essa aplicação, quando eu registrava, com uma, quando eu marcava essa aplicação, com uma legislação de software chamada GPL, então, entra aqui mais um carinha aqui, nessa história, que é a GPL. Então, o que que vem a ser GPL? General Public Licença. GPL, tá? General Public Licença. Ou seja, um sistema de licenciamento público. Essa GPL, ela é baseada nessas quatro liberdades. Então, quando eu desenvolvi aqui, o Dash colocava para o GNU e eu registrava sobre a GPL, automaticamente a FSF está garantindo que ninguém pegue esse best e fala assim, ó, ó, vem aqui com esse best, sai fora daí, ele vai ser proprietário, eu vou ser dono dele. Não, porque uma vez a Fundação Software Livre está aqui, guardando aí, resguardando na parte jurídica isso, tá? Então, toda essa estrutura foi criada ali em 1965. Então, o GNU é um sistema operacional, tá? Chamado GNU is not Unix. Ele tem um site lá, GNU.org. O GNU, ele não, a princípio, não tinha o kernel. Então, eles estavam aí e ainda até hoje tem aí um desenvolvimento de um projeto kernel, eu não sei nem como anda, porque eu nunca me aprofudei em ir atrás disso, que é o verde, tá? Mas existem o GNU também com o Linux. Então, ele também utiliza o kernel Linux. Então, o conceito, inclusive, era umas brigas ferrenhas aí na década de 90, eu participei de algumas, as pessoas que apoiavam o software proveniente da Free Software Commission, falavam que, obrigatoriamente, a gente tinha que chamar o sistema Linux de GNU Linux, Linux, porque era software de GNU e Linux, para dar crédito para todo mundo e tal. Mas aí, era uma bobagem, assim, do meu ponto de vista, porque se a gente fosse ficar dando crédito, eu ia ter que chamar o software de GNU, Linux, Bash, Apache, blá, 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 porque o software de sistema operacional, como vocês viram, ele é feito de um novo aplicativo, né? Ele tem o KDE, tem o Kwin, tem o Shell, tem o Blox. Vocês viram na explicação que eu acabei de fazer sobre Linux. Então, eu tinha essa bobagem aí, mas isso foi mais até o finalzinho da década de 90, em 2000, o pessoal começou a entender mais o conceito, surgiu também outras lendações para defender os seus direitos, como a Open Source Iniciativa, o modelo OZE, o Criativo e Coma, entre outras. E aí, a formação do software, ele meio que perdeu bastante força, né? Então, assim, ainda tem os adeptos aí ao Free Software Foundation e tudo mais. Mas, beleza. Então, já entendemos aí que o GNU e de onde vem isso. Então, mais um termo aí para a caixa, né? Distribuições de Linux, spins, sabores, né? Ou flavors, remixes, o que são isso? Então, vamos abrir mais um quadro aqui para falar sobre o que é distribuição de Linux. Também chamadas de distros. Então, as distros Linux, elas funcionam assim. A gente tem, por exemplo, aqui, distribuições que a gente começa lá atrás. Então, pega 1993, por aí, a gente tinha as distribuições. A gente coloca aí... Eu considero essas distribuições como as distribuições principais, as distribuições pais aí, né? Com mães, né? É o começo de tudo, raiz aí. Então, a gente tinha lá o Redhead, nós tínhamos o Shoesley. E vamos colocar o Debian. Então, eu deveria até voltar um pouco mais. Se você for estudar, o Shoesley vem de outra distribuição, chamada SLA, que também tem o Slapper. O Slapper acabou que não teve muitas raízes dele. Ele ficou, mas ainda existe até hoje aí. Então, tem algumas raízes do Slapper, obviamente. O Sistema Operacional Linux, porque o código é aberto, tem a Fundação de Software Libre lá, tem tudo aquilo que eu acabei de explicar agora sobre GNU. Mas, a gente pode vender consultoria, porque a gente tinha um sistema que a pessoa instale facilmente. Até então, as distribuições eram difíceis de instalar. Não vinha tudo pronto. Você tinha que ficar montando o Sistema Operacional. Agora, eles começaram a dar um CD ali, que tinha um sistema operacional pronto. E eles ganhavam dinheiro fazendo a consultoria. Ou seja, eles davam treinamento, ensinavam a instalar, ensinavam a configurar. Eles faziam um serviço de consultoria em geral, ir lá implementar o sistema. Então, a Red Hat se tornou uma empresa milionária, depois bilionária, e hoje ela pertence à IBM, né? Beleza. O Sud e da Red Hat, a gente tem outras distribuições que vêm aí. Vou destacar aqui, por exemplo, o Fedora. Vamos destacar aqui do Red Hat, veio também o CentOS, hoje está pouco utilizado. Tem uma versão de desenvolvimento ali mesmo da Red Hat. Nós temos, hoje, baseado aí no Rocklinux, que comparando o CentOS, surgiu o Rocklinux. Nós temos o AlmaLinux e outras distribuições aí que vêm do Red Hat. A empresa mesmo ainda, por IBM, continua forte, né? Hoje, com o seu novo dono aí. Mas ela, hoje, mantém aí o Fedora. Aliás, ela é dona do nome, da marca, do registro do Fedora. Mas é uma comunidade por trás aí que trabalha. Esperamos que não faça o que fez com o CentOS, que era o projeto, que era a mantinha, uma versão aberta e a pensou-se do servidor do Red Hat, que era a versão corporativa. Eles resolveram, simplesmente, não ser mais compatível 100% com o servidor Red Hat. Deixam muita gente na mão daí que surgiram essas daqui, né? Muita gente, o Oracle Linux, por exemplo, que vem daqui também. E aí, seguindo o caminho do DebfKey, a gente tem o quê? A gente vem aí, tem o Ubuntu. E aí, do Ubuntu, também, aí estão várias que seguem. Eu acho que a distribuição é o que mais tem filhos. Então, a gente tem Linux Mint, a gente tem Zorin, nós temos aqui o Elementar, ou seja, a distribuição aqui tem filho que não acaba mais, né? Beleza? E o SUS também. O SUS vem OpenSUSE, tem a Nacional Regata, que é uma distribuição muito boa, baseada aí no SUS. Então, isso é uma árvore aqui explicando um pouquinho sobre o que é distribuição de Linux. Então, também chamada de sabores ou remix. Algumas distribuições, né? Aí, a gente pega, por exemplo, o Ubuntu. O Ubuntu continua sendo o Ubuntu, só que agora a gente chama isso de flavor. Ou seja, qual sabor do Ubuntu se utiliza? Então, a gente tem o Cuburto, que vem com o KDE, a gente tem o Ubuntu, que é uma continuação que hoje é oficial, a gente tem o Chuburto, a gente tem o Luburto. Então, são distribuições que estão mantidas por comunidades, mas que elas não são uma distribuição sozinha, elas estão sob a tutela aqui do Ubuntu, tá? Então, são sabores. Então, quando você ouve esse termo de flavors, você vai entender. E os remix são? Quando você pega uma distribuição e você cria um workflow específico. Então, pega uma distribuição dessas, por exemplo, lá, o Ubuntu Studio. Então, o Ubuntu Studio, a distribuição pode dizer um sabor, né? Hoje, mas é um remix também, porque ela foi feita por propósito. Qual o propósito? Ah, o propósito dela é ir para o pessoal de áudio, né? Como, por exemplo, o Ubuntu... Versões, eu crio lá uma versão do Ubuntu educacional, né? Então, eu estou criando aí um remix, né? Estou pegando esse Ubuntu e fazendo uma versão para o final específico. Beleza? Então, é isso. Vamos continuar aqui. Mais alguns termos aí. Então, a gente matou aqui a distribuição, ambiente desktop. Ambiente desktop a gente matou quando a gente explicou já que nós temos os gestores. Então, aqui, ó, a gente tem o gerenciador de janelas. Então, isso não é um ambiente desktop, mas nós temos aqui alguns ambientes desktop. Por que a diferença? Esses daqui são simples. O gerenciador de janelas, Fluxbox, eles são simples. Ele não tem um monte de coisa. Isso serve para você organizar essa janela e jogar ali. Não tem uma barra, não tem outro menudo, assim. Alguns até tem um menininho, mas é bem simples, tá? Agora, quando você tem algo que já vem com um monte de explicação por trás, que despreparam realmente ali, que deixa o ambiente pronto para você, a gente chama de DE, desktop environment. Então, aí a gente pode ver o KDE, o Plasma, o XFC, o Dibin, tá? Aí, somente desktop. Só que tem alguns exemplos. O Pantam, que é do Elementary. Então, os gerenciadores de janelas, a gente falou também. Então, os gerenciadores de janelas explicamos, né? O BFPWM, Fluxbox, são gerenciadores de janelas. Enquanto o desktop de nome, eles têm também gerenciadores de janelas. Eu expliquei aqui, por exemplo, o call-in e o mutter. Terminal. Se você é novo no Linux, vai ouvir falar muito do termo de terminal, né? Terminal, a gente fala quando a gente abre um terminal aqui. Então, o que é o terminal? É abrir a linha de comando, onde a gente vai digitar o comando. E o terminal, a gente vai digitar... Quando a gente fala de terminal, geralmente a gente tá falando de terminal ambiente gráfico aqui, né? A gente vai usar o prompt, que é o modo de interação, que é o nosso shell. E no meu caso aqui, por exemplo, a minha versão de shell é o dash, lá, barra bim, barra dash, tá? Então, isso é o terminal, você vai fazer as interações aí. Boot, um termo que você vai ouvir bastante também. Boot refere-se a duas coisas. Ou pode ser o usuário boot, administrador de sistema. Ou pode ser o diretório raiz. O diretório raiz do sistema, como eu já disse aí, raiz, né? Então, em inglês, boot. Então, o diretório raiz, onde fica toda a estrutura do sistema operacional. Ou, quando a gente fala, vai lá pro root. Então, a serial vai pro raiz. Ou se loga pro usuário boot. Então, se loga pro usuário administrador de sistema. Gerenciador de pacotes. Pro Linux, os aplicativos são distribuídos de forma de pacotes. Então, existem programas que são código-fonte. Você tem que pegar esse programa e compilar no seu computador. Existem programas que são binários, que você pega e executa. Como, por exemplo, os programas, quando você baixa lá o crawl, ele vai instalar no Debian. O pacotinho do Debian. Ele é um binário. Você baixa e executa. Você não tá vendo a escrita, o código dele. Quando você vai pro programinha que você tem que voltar o que manda ponto barra pro fig, mate, você tá compilando. Então, ele vem na escrita, no código-fonte. E você tá transformando em binário pra fazer a instalação. Tá? Então, essa é a diferença aí. E os gerenciadores de pacotes são os responsáveis por isso. Pra fazer a instalação. No caso do Debian, o gerenciador de pacote responsável tá lá é o APT. No caso do Fedora, o RPM. E hoje existem universais daí. Como o Flatpak e o Snap, que permite você instalar em várias distribuições. Pacotes de fonte binária. Acabei de explicar, né? As diferenças entre esses pacotes. Que enquanto o fonte você tem o código aberto ali, você tem que compilar manualmente. O pré-compilado já binário, são os binários, né? Eu já expliquei. Repositórios. É um termo que você vai ouvir falar bastante. Repositórios são uma conexão de servidores. Na web, armazenado, servidores remotos. E tem um software que quando você instala o programa. Então, quando eu venho aqui e digito o comando sudo apt install links. Vai instalar esse programa aqui. Esse programa vai fazer o quê? Ele vai bater lá no servidor, na web. Vai falar, você tem esse programinha aí? Tem. Então, baixa aqui pra mim e instala de forma automática pra mim. Então, isso também é tarefa aí do repositório. Não é tarefa dele instalar, claro. Repositório, ele só armazena lá esse programa. Então, ele bate lá. Quem que bate lá? O gerenciador de pacotes, tá? É ele que é o Gonçalo que tá lá. Carregador de inicialização. No caso aqui, o Grubi, né? Também na... Eu já te chamo de Grubi 2, mas eu acho que o termo melhor menos que a Grubi tá bom. Já dá pra entender. Um tempo atrás tinha Lilo. Lilo era outro... Existiam outros gerenciadores. A própria Canonical, criadora do Ubuntu, criou um próprio delas. Não deu muito certo. Não me surgiu à mente agora aqui. Mas o Grubi é o sistema aí mais utilizado. Então, ele serve pra você ter na hora que tem em si o computador, a tela de boot. De boot, né? Você escolha ali qual sistema você quer carregar. Processo. Você vai falar bastante de processo. No Linux, o Linux tem bastante processo. Mas fica tranquilo, ele não vai ser preso, eu acho, né? Tem bastante processo. Porque tudo que a gente usa no Linux, tudo que você faz no Linux, ele gera um processo, né? Então, processo de carregamento... Então, se a gente joga, por exemplo, aqui um comando aqui, seja o comando htop. O comando htop, ele é top. E eu não tenho o comandar htop, então vamos jogar o top aqui. O comando top, ele mostra todos os processos, que são processos que você vai utilizar. Se a gente abrir um monitor aqui, modo gráfico, né? Então, se eu abrir aqui um monitor de tarefas, sistema monitor, a gente vai ver também aqui em tempo real aí os nossos processos. Então, aqui ó, resource aqui, processos, desculpa. Aí você tem esse processo, eu tenho Java aberto, tem umas coisas aqui abertas aqui, são os processos aí, as aplicações. Beleza? Eu já ia perguntar o que era o Java que tinha aberto, ele estava se estranhando, mas é do X, do aplicativo aqui, do X mais, que ele roda pelo Java. E a gente tem o Shells, né? Eu falei também o Shells, que é um interpretador de comandos, que tem vários sabores de Shell, né? Dash, dessa h sendo mais comum aí, o Dash. E Shellscript é quando você cria coisas aqui no Shell. Então, por exemplo, você... Eu todo dia, eu quero rodar o comando date pra ver a data, em seguida eu rodo o comando pwd. Então, todo dia eu faço isso. Pra mim não ficar fazendo a mesma tarefa, rodando esses dois comandos, eu posso colocar isso daí dentro de um programa. Então, eu vou lá, crio algum Shellscript que vai fazer isso aí, ó. Colocando em ordem aqui o date e depois no comando pwd. Esse script vai rodar... Então, o que for rodo do script, ele vai rodar esses aplicativos, um por um. Isso se chama Shellscript, ok? E é uma linguagem de programação poderosíssima aí. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse link. Não esqueçam de clicar no curtir, no compartilhar. E também, pessoal, não esqueçam de... Dão uma olhadinha no nosso patrocinador desse vídeo, que é o Hotel da Web. O Hotel da Web, ele é bacana porque ele, por R$ 9,90, você pode ter no seu próprio site, no seu próprio domínio. E ele tem um serviço aí de hospedagem de e-mails também. Então, vale a pena. Eles estão apoiando o canal do professor. Eu tenho muito carinho de falar deles aí. Então, estão há 21 anos. E o legal do Hotel da Web, pessoal, é que eles têm um data center aqui em São Paulo. Então, a velocidade de conexão que você vai entregar vai ser muito rápido para as pessoas acessarem o seu site quando está hospedado no Hotel da Web. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, que se enquadra aí como uma dica bolachinha. Se a gente tem 30 minutos, até a próxima.